Oi turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Já vou pedindo logo no comecinho, se você é novo aqui no canal, se inscreva, aqui embaixo tem um sininho pra você acionar, pra ser indicado em novos vídeos. Porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Pessoal, hoje aqui, domingo final de tarde, já são 5h15 da tarde e eu vou tratar da galinha e eu vou mostrar toda a criação pra vocês, mostrar como é que é o trato durante a tarde da criação pra vocês. Tá certo? E uma novidade, pessoal, essa semana eu farei vídeo todos os dias, tá certo? Espero que vocês não enjoem da minha cara aí, mas teremos essa semana vídeo todos os dias, tá certo? Tenho aqui um monte de mudinha de couve, meu irmão trouxe lá da fazenda pra mim e amanhã eu vou plantar essas mudas, deve ter bem umas 20, 30 mudas aqui de couve eu adoro couve e amanhã eu vou estar plantando, vou fazer vídeo plantando a couve vou ter que arrumar um lugarzinho aonde eu vou plantar, que eu ainda não sei e agora vou ali tratar das galinhas turma, olhem só como meu casto de banana já madurou inteirinho vocês estão vendo, aquele um que eu apanhei esses dias olha só, tá todo maduro já, é uma delícia essa banana, docinho, docinho Oi galinhada E aí Chico, como você tá? Tudo bem? Falou de brigar com o Joaquim lá? Pararam de briga? Tava numa guerra esses dois vocês, vocês são irmãos, hein? Irmandade, não pode brigar com o outro credo E aí turma, aqui os franguinhos, ó é... eles estão tendo que ficar... ficar presos aqui, pessoal eu só solto eles, assim, bem no finalzinho da tarde, perto da... do cair da noite porque... eles ficaram soltos aqui, essa semana e aí todos esses voltaram menos quatro, quatro não voltou aí aconteceu alguma coisa, né? algum... algum predador pegou eles então, infelizmente, eles vão ter que ficarem... aqui presos, né? até eles pegarem um certo tamanho que eles consigam correr e se defender sozinhos, então eles estão aqui, ó voltaram... eram 21 aí só voltaram 17 pra dormir quatro não fiquei numa tristeza mas essas coisas acontecem, né? e lá na chocadeira do meu irmão os ovos que eu coloquei lá pra chocar já... já estão nascendo mais pintinhos ele mandou... ele mandou... foto pra mim dos pintinhos que já estão nascendo lá aqui tem esses daqui... opa... olha como que a criação tá bonita... pessoal, hoje o tempo aqui, ó... tá bem nublado... olha, um dos predador, ó... tá vendo? aqui tá tendo bastante gavião, então tem que ficar esperto os pintinhos tudo que vai ficar embaixo da mãe... pessoal, vou mostrar pra vocês aqui... tem uma galinha chocando bem aqui... se vocês conseguem ver, ó... ela acabou... olha o olhinho dela ali... ela acabou de... de largar o pintinho, pintinho... tá tudo novinha ainda, ela já tá chocando de novo... galinha boa... pessoal, olha a galinha que tava chocando aqui, ó... é... eu mexi no ninho, né... vocês não acreditam que ela abandonou o ninho? vocês acreditam nisso? então, turnê, olha como que eles estão... tudo bonito... eu preciso ver amanhã onde que eu vou plantar... os meus pezinhos de couve... meus mudinhos de couve... eu precisava comprar... comprar tela... pra... pra cercar... pra as galinhas não... não mexerem... oi Sabrina... fala oi pra turma... vem, vem... vem, fala oi pra turma... vem... fala oi pra turma, Sabrina... fala... turma, a pata tá ali chocando, ó... eu vim aqui, ela... ela se mexeu lá... os outros saíram de perto dela... mas essa semana já começam a nascer aqui os patinhos... tomara que nasça bastante... turma, olha como que as patinhas tão bonitinhas... ó... essa é fêmea... e essa é fêmea... e esse daqui... é macho... e o outro irmão é macho... só que não sei onde que ele tá... então são dois casalzinhos... nem bonitinho... e ali a minha arrepiada... tem o ovo dessa galinha arrepiada... lá na chocadeira do meu irmão... tô torcendo pra que nasce pintinho arrepiado... e aí Joaquim... Joaquim cantor... e aí tá querendo me namorar... olha... credo... tem que ser mais gentil, hein... cavalinho pastando lá no campo... pessoal... o pessoal tá perguntando do Apolo essa semana... como eu vou gravar a semana inteira... eu vou gravar lá o Apolo pra vocês verem... tá certo... um dia bem fechado por aqui... ontem tava um calor... tava 31 graus... e hoje ó... como que tá... como que é, né... esse garnizézinho aqui ó... ele é terrível, turma... ele é da vizinha... ele vem de longe... toda vez que eu vou tratar das galinhas... ele vem só pra comer... danadinho... come e vai embora, né... tchau... até amanhã... até amanhã... é isso... é tudo hoje... espero que vocês tenham gostado aí... tá certo... fiz esse vídeo simplesinho, básico... só pra me conectar a vocês... dar um oizinho... então pessoal... espero que vocês gostem da novidade... comentem aí o tipo de vídeo que vocês querem ver... porque essa semana... eu gravarei vídeo... todos os dias... tá certo... então ó... um bom final de domingo aí... pra vocês... restinho de domingo, né... e uma semana abençoada... iluminada... cheia de Deus... pra vocês... tá certo... muita saúde a todos... muito obrigado pelo carinho de sempre... e tchau gente... até o próximo vídeo... tchau... 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 tchau...